Olá, boa noite. Boa noite. Segurança coletiva. Brigada militar, empresas e rodoviários elaboram plano para conter violência no transporte público da capital. Policiamento comunitário é alternativa para diminuir a criminalidade urbana. O drama das chuvas. Em Cachoeirinha, famílias perderam tudo com a cheia do Rio Gravataí. Chuva prejudica a safra de trigo no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, cicloativistas querem estimular o transporte sobre duas rodas. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Representantes das empresas de ônibus e do sindicato dos rodoviários se reuniram com o comando de policiamento de Porto Alegre e da Brigada Militar para discutir medidas de combate à violência no transporte coletivo da capital. Para enfrentar o problema, além de reforçar o policiamento ostensivo e intensificar os trabalhos da Operação Transporte Seguro, vai ser criada uma força-tarefa. No encontro, cobradores e motoristas relataram à Brigada Militar a sensação de insegurança no trabalho. Conforme o sindicato dos rodoviários, o medo já faz parte da rotina. As nossas tripulações estão indo trabalhar de manhã, não sabem se volto. Porque o índice de assalto na Protásio Alves, na Saturno de Brito e na Ipiranga é muito grande. Para o gerente da empresa Conorte, a sensação de impunidade favorece a ação dos criminosos. Eles estão sendo presos e a gente tem observado que esses elementos não têm sido efetivo o cumprimento da penalidade. Eles são soltos na mesma hora. E esses elementos a gente tem observado que são sempre os mesmos. No mês de julho, a Brigada Militar registrou cerca de 40 assaltos em ônibus na capital. A maioria dos delitos ocorreu nas linhas da Carris. Foram mais de 20 ataques. As linhas D43 Universitária, T4 e T6, são os principais alvos dos bandidos. Já em outras empresas que circulam na Zona Leste, como a 433 Vila Jardim e 429 Protásio Iguatemi, também sofrem com os assaltos. Números que preocupam também os usuários. A gente tem medo disso aí, com certeza. Segurança zero. Principalmente nessa região aqui do mercado, é bem complicado, super perigoso. Quase sempre a gente vê alguém sendo vítima de assalto, alguma coisa assim. Então a gente nunca se sente segura aqui, né? Acredito que as pessoas não têm nenhum motivo para se sentir seguras. Eu, inclusive. A reunião, segundo a Brigada Militar, é o início de uma força-tarefa que começará com novas táticas dos batalhões. Como muitos destes roubos aos transportes públicos ocorrem, transportes urbanos ocorrem em limites, né? Das áreas de responsabilidade dos batalhões, nós estamos pretendendo fazer uma operação temática, uma força-tarefa envolvendo integrantes, policiais militares destes batalhões. E aproximar a polícia da comunidade para prevenir a violência. Essa é a estratégia do policiamento comunitário. A iniciativa faz parte do projeto Coban, um acordo de cooperação firmado em 2013 entre o Brasil e o Japão. O país asiático tem polícia comunitária há 130 anos e a experiência está sendo adaptada para o Brasil. Em Porto Alegre, um curso de capacitação reúne policiais de 22 estados. Ao invés de rondas dentro da viatura, visitas comunitárias para interagir com a população e trocar informações sobre segurança. Essa é uma das mudanças propostas pelo policiamento comunitário, que busca prevenir mais do que reprimir a violência. Essa forma de atuação começa primeiro pela descentralização dos policiais em determinados locais, com o compromisso desses policiais trabalharem com aquelas comunidades de forma rotineira. E ao mesmo tempo que a comunidade também vem junto para apoiar esses policiais, tanto no planejamento das suas ações, quanto nas informações que eles precisam para ajudar na prevenção. No Rio Grande do Sul, os policiais do projeto Coban também estão morando nos bairros de atuação. Eles recebem auxílio moradia pago pelas prefeituras. A ideia é criar uma relação de proximidade e confiança com os moradores. Ao todo, 23 municípios já participam do projeto aqui no Estado. Um deles é Novo Hamburgo. A cidade tem 14 núcleos de polícia comunitária, cada um com quatro agentes. Nós entendemos também que a própria população passa a conhecer, a reconhecer esses policiais como pessoas que estão ali para auxiliá-los, para ajudá-los. Melhorou bem com a polícia comunitária no bairro. A gente tem contato diretamente com o pessoal que trabalha na viatura. Então, a gente consegue entrar em contato. Quando uma ocorrência acontece, a gente entra em contato com eles e a ação é mais imediata, mais rápido. Inclusive, o último assalto agora foi efetuar as prisões. Tudo correto, tudo certinho. Mas os moradores também cobram melhorias. Melhorou um pouquinho, melhorou. Precisa ter mais, né? Estão soltando mercado aqui também, sabe? Precisa melhorar um pouco mais, né? A polícia de Novo Hamburgo ainda não tem dados sobre o impacto do projeto sobre os índices de criminalidade. Mas afirma que a segurança aumentou e cita como exemplo essa praça do bairro Santo Afonso, que tinha fama de violenta. Não tem pichação, não tem paredes destruídas, a gente não vê adolescentes ou crianças brigando, não se vê andarilhos, adolescentes consumindo drogas. Então, isso tem a ganhar, porque o que se propõe uma praça é o convívio social, comunitário, e não o crime. No curso de capacitação, que vai até sexta-feira em Porto Alegre, os policiais discutem formas de qualificar o trabalho nas comunidades. Também avaliam os resultados obtidos até agora e a experiência de estados em que os agentes não moram no local de atuação. E os servidores do INSS decidiram, agora à tarde, manter a greve da categoria iniciada no começo deste mês. Já são 21 dias parados. Após a Assembleia, o grupo saiu encaminhada pelas ruas de Porto Alegre. Eles protestaram contra a corrupção, a falta de servidores e as más condições de trabalho. A categoria pede 27% de aumento, mas o governo oferece 21% parcelados até 2019. Em todo o Estado, 22 agências estão fechadas. Outras 58 atendem parcialmente. Segundo os servidores, a adesão chega a 80% dos funcionários. E funcionários técnico-administrativos federais também fizeram uma manifestação hoje. Com faixas e cartazes em mãos, o grupo chamou a atenção de quem passava pela esquina democrática no centro da capital. Os servidores de instituições de ensino como URDS, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Instituto Federal do Rio Grande do Sul pedem aumento de 27,3%. O governo oferece 21,3%, parcelados ao longo dos próximos quatro anos. A categoria está em greve há dois meses. E a Central Única dos Trabalhadores também protestou, só que contra os rumos da política econômica. O ato foi em frente à sede do Banco Central, aqui em Porto Alegre. Os sindicalistas defendem que o aumento progressivo da taxa básica de juros incentiva o corte de benefícios sociais proposto pelo ajuste fiscal do governo. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, está reunido desde o início da tarde para definir se aumenta ou não a taxa Selic. Atualmente, a taxa de juros está em 13,75% ao ano. A região leste terá uma quarta-feira de temperaturas altas para a estação. Em Porto Alegre, o sol fica entre nuvens. As temperaturas variam de 16 a 26 graus. O mesmo ocorre em Guaíba, onde a máxima chega a 26. No litoral norte, quarta-feira ensolarada, com a presença de poucas nuvens. Vento norte e fraco. Mínima de 17 e máxima de 25 graus em Tramandaí. E assista ainda nesta edição. Ativistas querem reativar Cidade das Bicicletas em Porto Alegre. E veja logo após o intervalo o drama das famílias que perderam tudo com a ceia do Rio Gravataí. E o prejuízo provocado pelas chuvas nas lavouras de trigo do estado. A gente volta já! A região central do estado terá uma quarta-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, períodos de sol e nuvens. As temperaturas variam dos 16 aos 26 graus. Em Santa Maria, dia de sol e poucas nuvens. Mínima de 15 graus. Em Cachoeira do Sul, sol e nebulosidade variável durante o dia. Máxima de 26 graus. Estimativa do governo do estado aponta que os gaúchos devem aos cofres públicos mais de 260 milhões de reais em IPVA. O imposto pago pelos proprietários de veículos. Um dinheiro que falta na prestação de serviços ao cidadão. E para combater a inadimplência, a Receita Estadual decidiu fazer uma blitz hoje. A fila de carros chamou a atenção de quem passava pelo Jardim Botânico na tarde de hoje em Porto Alegre. Carros novos ou com quilometragem rodada de diferentes marcas. Nem os táxis escaparam. Motoristas sem documentação ou com IPVA atrasado tiveram os veículos guinchados na blitz da Receita Estadual. A operação foi criada depois que o governo do Rio Grande do Sul constatou uma quebra de caixa que beira os 10% da arrecadação prevista com o imposto. Dos 3 milhões e 800 mil carros da frota do estado, 637 mil estão com o IPVA vencido. Um prejuízo que ultrapassa os 268 milhões de reais. O IPVA é dividido entre o estado e os municípios. Então, metade desse valor fica no estado, no caixa único, para cumprir as suas obrigações sociais. E metade vai para os municípios para também cumprir as suas obrigações dos municípios com saúde, educação, segurança. Os motoristas devem ficar atentos. É que a medida não vai ficar restrita apenas a Porto Alegre, não. Na próxima semana, a Receita Estadual promete apertar os cintos na fiscalização em outras cidades do estado. Os veículos que até julho não contribuíram para o imposto, eles necessitam quitar o tributo nesse momento. Não fazendo essa equitação, eles podem ser guinchados ou autuados no trânsito, tendo todas as consequências de ter que buscar o veículo no depósito, com todos os seus custos inerentes. O simulador de direção, aquela máquina que imita um carro num percurso virtual, voltou a ser obrigatório para os candidatos que forem tirar carteira de habilitação em todo o país. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito dá prazo até o fim do ano para as autoescolas se adaptarem à norma. Mais detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TVE em Montenegro. Inicialmente, a determinação vale para alunos que vão dirigir carros de passeios, na categoria B. Em uma segunda etapa, vai ser obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhões, ônibus e motos. Ao todo, são necessárias 25 horas ao volante para o aluno obter a carteira, sendo 20 no carro e 5 no simulador. Atualmente, apenas 4 estados exigem os simuladores de forma obrigatória. O Rio Grande do Sul é o pioneiro no uso do equipamento. O exercício da direção no simulador ajuda o aluno na hora de conduzir um carro de verdade. O nosso instrutor, que acaba ministrando aula prática depois, querendo ou não, ele tem uma ajuda deste simulador, porque a pessoa já entra no veículo com alguns preceitos básicos. Segundo o Ministério das Cidades, ao qual o CONTRAN é vinculado, as aulas no aparelho vão ter que ocorrer após o aluno ter feito o curso teórico e antes de iniciar a prática nas ruas. As autoescolas têm até o dia 31 de dezembro para se adaptarem. Tempo quente no oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira, o amanhecer será de temperaturas altas, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em São Borja, o dia fica ensolarado com algumas nuvens. A máxima atinge os 29 graus. Sol e pouca nebulosidade também em Alegrete, onde as marcas vão dos 17 aos 28 graus. A Defesa Civil do Estado incluiu Porto Alegre na lista de municípios prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A capital teve 3 mil pessoas afetadas. 187 permanecem em abrigo público na região das ilhas. Segundo a Defesa Civil, o número total de desabrigados no Estado diminui a cada dia, já que o nível dos rios está baixando e a maioria das famílias retornou para casa. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, o nível do rio Taqua Gravataí ainda está alto. Teve família que perdeu tudo dentro de casa. O bairro Olaria, um dos mais pobres da cidade, ainda permanece embaixo da água. É que ele está localizado na Foz do Gravataí, que está a 3,5 metros acima do normal. E como o Guaíbe está represado, não há vazão. De ontem para hoje, o nível da água no local baixou apenas 15 centímetros. Mesmo com a casa inundada, o garçom Ademir Pérez não arredou o pé. A mulher dele dorme no trabalho e o filho está num abrigo. E o senhor não quis sair de casa? Não. Por quê? Perigoso, né? É entrar dentro de casa e levar o que o cara tem ali dentro. E aí o senhor fica o dia todo aí vigiando a casa? Não, o dia não. Vou lá em cima, volto. Eu fico mais só de noite. Diferente do garçom, o carroceiro Paulo da Silva está alojado num abrigo, mas não vê a hora de voltar para casa. Vou voltar embora, quero voltar para casa. Na cidade, ainda há 400 desabrigados. Nos últimos 15 dias, foram distribuídas 4 toneladas de alimentos. E as doações não param de chegar. Mas faltam alguns itens que vão ser necessários quando as famílias atingidas pelas cheias voltarem para suas casas. São colchões, eletrodomésticos, mobiliário e alimentos que sempre se fazem necessários para essas pessoas quando retornarem para suas residências. O Programa Nacional de Alimentação Escolar estabelece que a merenda dos estudantes tenha sempre produtos comprados de agricultores familiares. Uma iniciativa que ajuda na redução de custos e na geração de renda para o pequeno produtor. Em alguns municípios, a medida deu tão certo que atinge mais do que o dobro da meta exigida por lei. É o caso de Cachoeira do Sul, no centro do estado, onde quase 80% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Benefício para os produtores rurais e também para os alunos. O programa foi implantado pelo governo federal inicialmente com foco em um melhor desempenho dos alunos através de uma alimentação mais saudável. A partir de 2009, o agricultor familiar entrou em cena e também foi beneficiado com a medida que determina que 30% da merenda escolar tem de ser oriunda desses pequenos produtores. Nossos alunos têm oferecido nas nossas escolas o suco natural, a verdura, o hortifruti grangeiro. E isso faz parte de um programa como um todo, que envolve essa relação com a agricultura familiar, que além de incrementar a alimentação saudável, ela também faz um incremento na economia local. Este ano, os 42 milhões e 600 mil estudantes da educação básica e de jovens e adultos consumirão em alimentação 3 bilhões e 800 milhões de reais. Desse valor, pelo menos 1 bilhão e 114 milhões irá para produtores familiares. Desde a implementação do programa, o Ezequiel se motivou e de produtor de uvas investiu mais. Implantou uma agroindústria que produz o suco que hoje é consumido nas escolas locais. Nós saímos de 3 mil litros que a gente estava atualmente fazendo com mais caseira e hoje já chegando a 30 mil litros de sucos. Um bom exemplo do incentivo que este projeto proporcionou é o seu Hernani. Ele é de Faxinal da Guardinha, plantava fumo e abandonou a cultura do fumo em função de uma agroindústria que ele criou para produzir, principalmente para a merenda escolar. Sr. Hernani, como é que foi essa transição? Ah, isso foi um... a gente veio pesquisando durante a época que a gente plantava o fumo, né? O que a gente poderia fazer para abandonar o fumo? Aí até que a gente chegou à conclusão que era abrindo uma agroindústria mesmo, né? Estou trabalhando focado na merenda escolar, por isso eu vendo 90% da minha agroindústria DE para a merenda escolar. O clima frio e seco favorece o desenvolvimento do trigo. Só que nesta época do ano o Estado tem registrado tempo nublado e muita chuva. Na região noroeste, os produtores têm enfrentado problemas que podem afetar a produtividade nesta safra. A reportagem é da TV Juí. Estas manchas no trigo revelam a ferrugem. Esta e outras doenças presentes nas lavouras nesta época são consequências do excesso de umidade na planta. Mesmo em um período crítico, o trigo continua com boa aparência. A preocupação dos agricultores agora é com o controle das doenças, já que com a umidade da lavoura, as máquinas ficam impossibilitadas de entrar aqui. Por conta disso, atualmente estima-se uma perda de 10 a 15% da plantação. Mas para driblar isso, os produtores podem utilizar alguns recursos. Aproveitar o momento que nós temos o sol, que o solo está mais seco, para entrar com a aplicação de nitrogênio mais atrasada. Mas, enfim, entrar para ajudar a planta a se desenvolver novamente, porque a planta não colocou o número de perfilhos que é o do seu potencial. Também ela definiu já a sua produção, que é o número de grãos por espiga. Então, o produtor, para ele minimizar, ele pode entrar com nitrogênio e também começar as aplicações de fungicida, que seria para já a aplicação para as doenças que estão se encontrando na cultura. Mesmo com o grande volume de chuvas, as lavouras não devem sofrer com a umidade, como sofreram no ano passado. No ano passado, nós atrasamos um pouco mais o plantio, por causa que a chuva foi mais no início. E depois, lá na maturação, voltou a chuva novamente, que foi no período de setembro a outubro, pegando toda a floração do trigo, que ocasionou doenças como a giberela e a brusona, que foi o primeiro ano com danos econômicos para a cultura. Se o volume de chuvas não parar até setembro, período em que a planta deverá estar em fase de floração e precisa de condições climáticas favoráveis, a previsão é de perda de produtividade, da qualidade do grão e piora no preço para o produtor. A instabilidade volta ao sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a partir da tarde, máxima de 25 graus. Em Pelotas, sol com aumento de nebulosidade no decorrer do dia e pancadas de chuva, máxima de 26. No litoral sul, sol e muitas nuvens, venta fraco. Em Rio Grande, pancadas de chuva, máxima de 25 graus. Assista no próximo bloco. Ativistas querem estimular transporte sobre duas rodas e reativar a cidade das bicicletas em Porto Alegre. Já, já! No norte do estado, o tempo fica firme nesta quarta-feira. Na Serra, nevoeiro ao amanhecer. Sol e aumento de nuvens em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. No planalto, presença de sol e nuvens. As marcas vão dos 14 aos 24 graus em Passo Fundo. No noroeste, o dia será ensolarado e com poucas nuvens. Amanhecer, com temperaturas elevadas em Cruz Alta, mínima de 16 graus. Todos os anos é a mesma coisa. Durante o inverno, muita gente corre para as lojas e eletrodomésticos atrás de aquecedores, climatizadores e ar-condicionado. Mas com a estação atípica deste ano, com muita chuva, altas temperaturas e crise econômica, o comércio registra queda na venda desses produtos. A reportagem é da UPF TV. É comum pensar que no inverno gastamos mais energia elétrica por causa de aparelhos como ar-condicionados, aquecedores ou até mesmo o modo inverno do chuveiro. Mas você sabia que essa não é a estação que mais gastamos energia elétrica? Apesar de, no inverno, as pessoas colocarem o chuveiro na demanda maior para consumir mais energia, para que aqueça mais a água, a demanda de consumo de energia elétrica é menor. Se compararmos que nós estamos utilizando o ar-condicionado agora no inverno para nós aquecermos o ambiente. Se nós tivéssemos aquecimento com resistência elétrica, sim, o ar-condicionado tem um impacto bem menor, em torno de, podemos dizer, 3, 4 vezes menor do que o impacto que uma resistência elétrica traria para o meio ambiente. Na região sul, com o inverno mais frio do país, as pessoas compram mais roupas e aparelhos domésticos para se aquecer. Esse é um momento sazonal, que a gente diz, exatamente pelo inverno, e a nossa região passa por isso. Então, as pessoas começam a gastar mais em roupas pesadas, em equipamentos para o bem-estar, e aí entra o ar-condicionado, os fogões. Então, isso tudo acaba melhorando a economia brasileira e, principalmente, da nossa região. Com isso, o setor do comércio sai ganhando? Ou não? Em alguns setores, o inverno que mal começou já está dando um gelo nas vendas. Um exemplo são os aquecedores, climatizadores ou condicionadores de ar, que já estão em promoção. Isso porque, em comparação ao mesmo período do ano passado, as vendas deste setor estão mais baixas. Nesta loja, no inverno de 2014, o número de vendas foi o dobro deste ano. Em relação ao ano passado, elas estão um pouquinho menores no setor de ar-condicionado, setor de elétrico pesado em geral. Uma campanha de financiamento coletivo quer reabrir a Cidade da Bicicleta, aqui em Porto Alegre. O projeto pede o apoio da comunidade para montar um espaço de troca de informações e valorização do transporte alternativo. A área para a oficina comunitária Cidade da Bicicleta, o grupo já tem. Após uma mobilização, o coletivo de ciclistas conseguiu que a prefeitura destacasse uma área de mais de 600 metros quadrados, embaixo do viaduto da Borges de Medeiros, para instalar a oficina. O projeto inicial prevê a implantação de um container que vai abrigar a oficina coletiva. Quando a pessoa chega lá, normalmente nós temos voluntários que se prontificam a tanto consertar a bicicleta, que a pessoa não tem nenhum interesse em aprender isso, mas normalmente o que a gente tenta fazer é ensinar a pessoa a consertar a sua própria bicicleta. A intenção do grupo de ciclistas é retomar a experiência colaborativa que já aconteceu entre os anos 2010 e 2013 no bairro Menino Deus. A gente quer que as pessoas ocupem os espaços públicos, a gente quer que as pessoas saiam para a rua, a pé ou de bicicleta, mas que saiam para a rua, que aproveitem o espaço público, aproveitem aquela praça linda que tem ali, se reúnam, propõem atividades culturais, movimentos sociais. O financiamento do projeto também é coletivo e vai estar ainda essa semana na página do Catarse com o nome Cidade da Bicicleta. Ali, então, o projeto no seu valor X, que a gente fez de 36 mil reais, a pessoa acessa a plataforma e contribui com o valor que ela quiser e tem direito a algumas faixas de recompensa que a gente estabelece. Um dos mais tradicionais programas da rádio FM Cultura, o Sessão Jazz, completou 16 anos no ar. O aniversário foi comemorado com um show do Kula Jazz Quinteto no London Pub em Porto Alegre. A festa foi comandada pelo radialista Paulo Moreira, produtor e apresentador do Sessão Jazz. E é o som do Kula Jazz Quinteto que nós encerramos a edição de hoje do 2ª edição. Parabéns ao Sessão Jazz. E parabéns também ao Paulinho Moreira. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.